Para você que está pela primeira vez vendo este vídeo, é uma festa Freckback aqui na cidade de Guarulhos. A gente não se torna o curso. Não é nada na festa. O café não pensa, melodia, coisas que as outras. Nas outras festas a gente não está acostumado a ver. Mas hoje é uma coisa diferenteada. O papai está me filmando, agora ele vai mostrar a vista. Ao som de Mones, Viva e Laisó. Não é nada. A gente precisa fazer as festas Freckback. A gente precisa fazer as festas Freckback.